Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Lucas Bolívar, consultor imobiliário Cirela. Estou trazendo vocês aqui para conhecer uma unidade de 252 metros quadrados aqui do Moema Baiú. Projeto incrível da Cirela aqui na Alameda dos Imarés 182. A gente está aqui chegando nesse projeto. Está vendo? Aqui a entrada de serviço. A previsão de entrega aqui é janeiro, fevereiro de 2025, quer dizer, do ano que vem. Está em obras finais de acabamento. Aqui é a área de serviços. Você tem uma área de serviço aqui, os pontos onde estão. E aí você tem uma floreira aqui muito legal, esses espaços aqui, irrigação automática. Então o negócio que a Cirela está trabalhando, colocando essas janelas com alçante. Então é um vidro mais reforçado aqui. Então você fecha, você tem uma condição muito mais interessante do projeto e você trava ele e diminui bem o barulho. Aqui eu tenho uma área que eu tenho uma dispensa. Eu tenho essa área de dispensa aqui nesse projeto. Então é uma coisa muito legal de utilizar isso nela. Aqui é um banheiro de serviço. Desculpa, eu não tenho ainda uma iluminação muito adequada, mas não adequada, mas vamos lá. Esse banheiro de serviço. Eu já venho aí com os misturadores, está vendo? A unidade entrega é assim. Ela vem no contrapiso nivelado e aí você monta a estrutura que você quiser. Então essa aqui é a área de serviço. Aqui a gente sai na cozinha. Então olha o tamanho dessa cozinha. Também com uma floreira, vamos até lá. Você tem um espaço muito amplo dessa cozinha com duas entradas para sala e para varanda. Olha só. Isso aqui é uma unidade de 252 metros quadrados. Você tem essa floreira aqui aqui também com irrigação automatizada. Está vendo? Olha como fica. Um projeto muito legal aqui em Moema. A 50 metros do Shopping Ibirapuera. A Moema by U. Um projeto incrível da Cirela. Muito amplo. Projeto diferenciado. Completo. A decoração das áreas comuns é dos estúdios IU de Philip Stark. Então tem piscina coberta, piscina descoberta, academia, sauna, spa, área para pilates, área para yoga, fazer ginástica. Uma coisa diferenciada. Bar. Tem um bar bem bolado para você receber seus amigos. Uma coisa muito legal. e olha a amplitude dessa sala. Outro detalhe. Aqui viria o Caxilho e a Cirela já deslocou o Caxilho para a varanda, para cá. E ele tem um supressor de ruído é alçante. Então ele trava bem o barulho aqui. Você tem a Avenida dos Imarés. Aqui eu estou no segundo andar. Isso aqui é uma unidade de 252 metros quadrados. Mas ela é assim. Está vendo? Olha a amplitude que você tem nessa sala. Integração com a varanda e com a cozinha. Então ficou muito legal. Claro que se você quiser tirar essa parede e fazer cozinha americana também dá. Você tem aqui o hall de entrada. Está trancado. Mas aqui é o hall dos elevadores de entrada. Aqui eu tenho o banheiro. A estrutura para o lavabo. Está vendo? Tem uma estrutura montada para esse lavabo. E o apartamento é entregue assim. Contrapiso nivelado com manta acústica. Chegando a 25 centímetros de espessura. Uma coisa muito legal. E aqui a gente vai para as áreas íntimas. Então eu tenho aqui uma área que se você quiser fazer um home office ou um quarto dormitório dá. Você tem um espaço aqui. Olha isso. A amplitude deste dormitório. Olha como ele fica. É uma coisa muito legal. Então olha aí. Está vendo? Essa janela porta balcão dá para a varanda. Ela abre para a varanda. E aqui você tem o banheiro com iluminação natural. Está vendo? Desse projeto. Então é assim. Ele vem montado para você colocar a estrutura que você quiser. Ainda faltam alguns detalhezinhos aqui de acabamento. Mas eu já estou mostrando essa estrutura para você. Esse apartamento tem 252 metros quadrados. Olha essa suíte. Aqui é a suíte master. Então você tem esse espaço incrível. Espaço da cama. Está vendo? Janela com floreira. Então você tem os vidros alçantes. Então tira muito o barulho e o ruído do projeto de fora da sala. Não. Você tem toda essa estrutura aí. Aqui é o banheiro. Cabe uma banheira. Se você quiser colocar banheiro ou ducha dupla. Dá para colocar. Está vendo? Ainda vem ali os detalhes que a sela está fazendo. Então ela coloca aí para você fazer o acabamento que você quiser. Ainda faltam alguns detalhezinhos. Mas o piso está nivelado. Eles vão terminar todo o acabamento básico do projeto. Está vendo? Então você tem essa estrutura muito bem elaborada desse projeto aqui. Aqui é uma terceira suíte. Vamos falar assim. Fica essa terceira suíte. Está vendo? Espaço que você tem. Aqui você tem esse banheiro também. Todos eles com ventilação natural. Dentro do box. E ele vem estruturado. A gente vem aqui. Está mais essa estrutura nesse projeto. Está vendo? Uma estrutura muito legal. Aqui você tem divisa com ouro do vizinho. E aí vai para a área de lazer do projeto. Então esse é o Moema Baiú. Empreendimento da Cirela. Aqui Moema de altíssimo padrão. Assinado pelos estúdios IU. Quadra de tênis. Academia. Uma piscina coberta com raia de 25. Mais um private house. Muito legal que você pode reunir os amigos, a família e ter um dia diferenciado. Nesse projeto que a Cirela traz aqui para Moema. Um produto incrível. Você quer conhecer mais sobre esse detalhe, sobre esse projeto? Agende a sua visita comigo. Meu nome é Lucas. Eu sou o consultor imobiliário da Cirela. E a gente atende aqui. A gente tem uma área dentro da obra. Já podemos atender e mostrar os clientes para vocês. Mostrar os apartamentos para vocês. Para vocês analisarem. E escolher um modelo diferenciado para você. Vem morar bem. Vem morar no Cirela. Vem morar aqui em Moema. Meu telefone é 9-811-7665. Eu aguardo o seu contato. Vem morar. Vem morar. Vem morar. Vem morar. Obrigado.